E eu dou muitas graças a Deus por esta obra, porque um dia eu entrei aqui a pensar que me vinha somente a reabilitar de um problema de toxicodependência. A verdade não é essa. A verdade é que o problema da toxicodependência era só mais um problema que eu tinha na minha vida, para além de muitos outros. E o facto do Senhor me ter tirado das drogas, não foi isso que comprovou o quanto o Senhor me ama. Não, Jesus mostrou o Seu amor por mim ao manter-me vivo até ao dia de hoje aqui, porque eu não merecia estar aqui. Por tudo o que eu fiz, inclusive é dentro desta obra, onde fui um adulto e um fornicário, onde fui um alcoólico, eu não merecia estar aqui a dar testemunho nesta hora. Mas Jesus é o Senhor da minha vida, como é o Teu. E se eu estou aqui, porque Ele me amou, e todos os meus pecados que eram mais escarlato, mais sujos, mais feios, Ele os tornou brancos como a neve, porque eu chorei e lhe pedi perdão. E Ele comprovou o quanto quer, eu mudo. E vocês são a minha família. E Ele ama-te como me ama a mim. Por isso, que este congresso seja um pilar na tua vida. Que o testemunho de Jesus, através de mim e através de tantos outros irmãos que se cruzem contigo, sejam determinantes para tu tomares uma decisão. Ele te ama. E o nosso fruto de lábios. Há muitas pessoas que me dizem, é branquinho, tu estás diferente, tu hoje não falas tanto. É uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, que me dê domínio, para que eu possa cortar a minha língua, e não diga tantos disparatos, e não critique tanto, e não julgue tanto. Que Deus me dê uma língua erudita para dar uma boa palavra àquele que está cansado. E eu não quero perder tempo com disparatos. Eu quero ter uma oportunidade sempre para dar uma boa palavra ao que está cansado. E digo-te hoje, Jesus é fantástico. E servi-lo é a melhor coisa.